Menina Me diz O que que eu vou fazer Se tudo é um deserto Quando estou longe De você Se tudo Se tudo parece ser estranho Longe dos seus olhos castanhos Que coisa ruim É onde ter Os meus pensamentos Tentam cogitar Alguma fórmula Dos seus olhos O segredo desvendar Nesse rabisco que eu faço Uma caneta Um papel Repasso Eu te improviso Que a inspiração Pra me visitar Descubre pelos meus erros passados Mas quando a gente quer De verdade Perdoa tudo Sabe E juntos Enfrento o que vier Enfrento o que vier Você é minha fonte Eu bebo da poesia Que teus lábios transbordam Eu gosto da filosofia De sempre poder buscar Coisas novas Todos os dias E aprendendo Com seu olhar Que vem o que vier Quero ao seu lado estar Vem o que vier Quero ao seu lado estar Pois Se Deus uniu Quem Quem é que vai separar Pois Você me ensinou Coisas sobre o amor Que ninguém Soube me ensinar Respeito Carinho Afeto Valorizar O que é de verdade Mesmo que seja Proe Dura A realidade Mas Como as flores Sempre vão Desabroxando Assim é com paixão E tudo começa De uma pequena amizade Boquio Chaves